E aí galera, hoje eu vou lá trocar uma ideia com o Simons, que é o cara que me passa os treinos lá, o meu treinador, é ele que cuida de toda essa parte aí minha, que tá tentando fazer eu dar uma evoluída aí do forte, do fraco, do peba, sei lá eu que nível que eu tô já. E a gente vai começar agora um novo projeto aí, depois que eu viajei, voltei da Colômbia, dei uma tirada de pé aí dos treinos, de tudo, aí eu viajei pra Europa lá, fui pra Eurobike, fiquei mais de 20 dias comendo porcaria, bebendo bastante cerveja, muito doce, muita coisa e dei uma bela de uma engordada aí. Fui pesar ontem e tomei um susto, engordei 6 quilos em 22 dias. E cara, 3 dias aí pedalando e cara, tá difícil, tá muito dolorido. E o Simons e hoje a gente teve a ideia de fazer um projeto de emagrecimento e ver se dá uma evoluída aí agora, mostrar pra vocês como que é essa fase aí da recuperação, da volta. Lógico que dessa vez a gente vai contar com uma nutricionista, ela vai ajudar a gente nisso aí, vai passar uma dieta pra mim, nada muito elaborado, eu quero que vocês acompanhem também pra vocês verem que não é um bicho de sete cabeças isso. Mas a gente vai tentar ver se eu consigo emagrecer aí. Além desses 6 quilos que eu ganhei, né, que não estavam em mim, eu trouxe da Alemanha comigo esses quilos aqui a mais, eu vou tentar perder mais uns 5, então o total serão de 11 a 12 quilos, aí eu chego no meu peso ideal de acordo com a minha altura, que eu tô bem longe do meu peso ideal com a altura que eu tenho. Então a gente vai tentar ao longo desses meses aqui, tentar chegar até janeiro com esses 11 ou 10 quilos a menos aí, e aí começar mais uma vez, não começar não, né, continuar os treinos aí que a gente já vem fazendo, já vem dando resultado legal, eu tenho gostado bastante, e tá sendo um projeto muito bacana esse acompanhamento, de uma pessoa que trabalha e tem um tempinho livre pra fazer um treino aí, mais ou menos aí, nas competições, é isso que eu quero passar pra vocês. Dessa vez, a missão vai ser secar, secar o Rafael, tirar esses 6 quilos aqui, e mais uns 5 aí, então uns 10, 11 quilos, pra ver se a gente chega no peso ideal e pedalar um pouquinho melhor, né, subir um pouquinho melhor, porque tá complicado, velho, nossa! Então acompanha aí, eu vou lá agora para fazer, tirar as medidas, né, das gorduras aqui, que tá bem feia a coisa, e aí a gente depois vai trocar uma ideia com a nutricionista e tal, ver o que ela vai falar em relação a essas percas de peso aí. Então acompanha aí agora o novo projeto emagrecimento do Rafa aí! Olha, galera, isso aqui, ó, eu trouxe lá da Alemanha, ó, tá vendo? Esse é um monte de coisa aqui, ó, isso aqui veio da Alemanha, ó, sabe, moço? Eu acho que não tenho contato com você, ou melhor, vou passar o telefone dele, você entra em contato com ele, e um outro amigo dele também, o José Pedro, também vai estar falando com você. Só pra dar uma ilustrada no que aconteceu nesses últimos dois meses, eu vou mandar só uma fotinho do gráfico de infração de composição corporal dele, tá? Então, galera, estamos aqui fazendo as medições aqui, a gente já tirou as medidas, confesso que eu fiquei bem assustado com essa viagem da Alemanha aí que ela me trouxe, e o Simon vai dar um pente fino aqui do que aconteceu, do que estava, do que aconteceu e o que vai ter que ser revertido aí, cara. Olha só, temos chichudo, ó, agora eu fiquei na bad agora, cara. Vamos lá, sabe, o que que... Rafa, ó, primeira questão mais direta, assim, ó, você estava com 77 em maio, e está com 83 e meio agora, então são 6 quilos e meio aí que se acumularam nesse período, mais precisamente no último mês, tá? A gente não fez a medição sua quando você voltou da Colômbia, mas provavelmente você estava mais magro que isso quando você voltou da Colômbia. É, na Colômbia o meu negócio foi... é, eu senti que eu estava mais magro, hoje eu sinto que eu estou... Muito mais doido. ...inchado, inchadaço. Então, ó, primeira questão importante... 6 quilos e meio, disso. 6 quilos e meio. Em 22 dias, hein, galera, olha só isso. Um primeiro indício importante de como esse peso está se acumulando no seu organismo, a gente vai nas circunferências de indicação central, tá? Cintura, abdômen e quadril. Os três aumentaram. Então, assim, a gente tem três indicativos que teve algum acúmulo significativo de gordura na região abdominal. A cintura aumentou 8 centímetros e meio. Nossa! O abdômen, que é a maior circunferência central, aumentou 6 centímetros e meio. E o quadril, 6 centímetros. Então, as três medidas aumentaram e as três aumentaram bastante. Proporcional, né? Tá bom. Proporcional. Então, assim, não tem nem como a gente discutir que não foi gordura isso aí. As três apontam que sim. Só gordura, velho. Daí a gente vai aqui para as dobras cutâneas. E eu vou considerar como significativo, porque tem um erro do compasso e do avaliador, tá? Só as dobras que aumentaram mais de 2 milímetros de gordura. Então, o tríceps aumentou 2, pouco, mas vamos considerar. Subescapular, que é ali embaixo da escápula, nas costas, aumentou 3 centímetros e meio. Também, não muito, mas aumentou. Axilar médio, que é aqui embaixo das axilas. Guarda a teta ali, quando você fica meio tetudinho, é ali. Que já é uma medida mais central, tá? Certo. Aumentou 4,5 milímetros e meio. E daí vamos para as medidas centrais. Suprelica medial, que é o pneuzinho. A suprelica anterior, que é aqui em cima da cristelíaca frontal. E abdominal, que é central. O pneuzinho aumentou 11,5 milímetros de gordura. 1 centímetro ponto 1 de gordura. É uma picanha já. Já pode engraçar. A suprelica anterior, que é aqui na frente da cristelíaca, aumentou 10 milímetros. E abdominal, 13. Então, todas as medidas centrais suas, tanto as circunferências, quanto as dobras cutâneas, indicam um acúmulo maciço de gordura na região abdominal. Nossa. E uma coisa bastante interessante. A gente teve um acréscimo grande de gordura na panturrilha, que eu não esperava, tá? Mas, assim, provavelmente é uma região que você tem facilidade de ganhar ou de perder. Se você voltar a pedalar, olha como ela era baixa antes. 5,5 e agora está 11, ó. Então, se a gente for traduzir isso em números básicos, tá? O percentual de gordura seu, que estava 12,5, aumentou 5%. Foi para 17,5% de gordura. Não, isso a gente está falando de 20 dias, né? De 25 dias. Porque eu voltei da Colômbia e já fui para a Europa e o bicho já pegou lá. Só chocolate, buchicaca e as paradas. Nossa, olha só. Então, de gordura, foram, desses 6,5kg que você ganhou, de gordura foram 5. E o restante a gente chama de peso residual, que são acréscimos de retenção de líquido, que são associados ao ganho de gordura corporal. Então, basicamente, não teve nada de acréscimo de músculo. Também você não fez nada para ganhar musculatura. Nada. Foram 5kg de gordura bruta e mais 1,5kg de peso residual associado a esse acréscimo de gordura. Então, só para a gente mostrar esse grafiquinho. Esse grafiquinho eu gosto muito. Olha o graficuzinho aqui, olha. Graficuzinho, olha. Que ele mostra as frações em percentual. Então, quando a gente começou, você estava com 48,9% de massa muscular e 14,2% de gordura. No segundo momento, quando a gente finalizou o primeiro trimestre de preparação, a gente aumentou a proporção de massa muscular sua para mais de 50% e o percentual de gordura caiu para 12,5%. Ótimo. E agora a gente fez um caminho reverso bastante importante. Tudo em prol do projeto, né? A gente diminuiu essa proporção de massa muscular no seu peso total para 46,5%. E pau na gordura. E pau na gordura lá para cima. 6,5kg de gordura. Vamos colocar 5, vá. Porque é isso que foi realmente de gordura bruta. 5,5. De banha. Vezes mil. O que é esse mil aí? É para a gente transformar em gramas, tá? 5.500g. Vezes 9, que são quantas calorias tem uma grama de gordura. A gente tem para queimar e ir para voltar ao estágio anterior, 49.500 calorias. Para eu voltar a 77. Para você voltar a 77. Então é o projeto que eu apresentei, que eu quero perder 12, 11kg aí. Então só para voltar no que eu estava, não para chegar nos 72, 74. Então, fazendo uma conta matemática, a gente tem que ter um déficit de 49.500 calorias aí nos próximos dois meses para a gente voltar ao 77, tá? Vamos colocar essa meta primeiro. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, ó, 49.500 dividido por 60, que são 60 dias, a gente tem que ter um déficit de mais ou menos 825 calorias dia para estar chegando lá. Haja pedal, haja musculação, dieta. A gente vai, a dieta a gente vai estar estruturando com a Bruna aí para frente. Vai ter um nutricionista aí, monstro aí envolvida na situação, porque a gente precisa um profissional para resolver isso. Precisa adequar bem isso. Ou é baraca ou é nutricionista. Então, não, brincando. A nutricionista, a Bruna também, aqui da Bioeco, ela vai dar uma ajuda para a gente aí para mostrar para vocês que além de ganhar, você também consegue perder ali. É um exercício, uma boa alimentação. Você faz o que você gosta, porém tem seus sacrifícios ali também. E uma coisa importante, quando você citou a nutrição, Rafa, é o seguinte, você simplesmente cortar a alimentação e tem gente que consegue, você consegue perder peso. Mas não é o ideal. Não é o ideal, porque é interessante que a gente perca esse peso de gordura corporal e não interfira no seu desempenho, porque a gente vai começar a tentar para melhorar sua performance de novo no ciclismo. É, porque tem o lance de você perder peso, mas você perde força. Perder força. Outra coisa, deixar o seu sistema imunológico desprotegido, porque o pedal já gera um desequilíbrio no sistema imunológico. O déficit calórico, comer pouco também tem uma influência sobre o sistema imunológico. Então, se a gente somar tudo, no fim a gente acaba fazendo um baita de um esforço para perder esse peso, você fica doente, a gente perde todo o trabalho, tem que recuperar, volta no estágio inicial. Então, por isso tem que comer bem, comer bem não, comer bem e certo. Certo, sim. Comer bem e certo. Gerar esse déficit, mas de forma inteligente. De forma inteligente. Legal. Por isso tem que ter alguém que entenda do assunto, né? E como a gente vai fazer isso? Associando a alimentação correta, equilibrada e alternando os treinos de força e musculação com os treinos de pedal, que agora você vai voltar para finalizar o ano com chave de ouro. É, quero voltar, quero passar magro na praia no final do ano, né gente? Pelo amor de Deus, né? Desse jeito que eu estou aqui não dá não, velho. Colocar bermuda, ficar sem caminho. Eu estou aqui no mar, vou chamar lá o... Valendo no mar. Grimpice para salvar você. Obrigado, viu? Ah, valeu, já estou com o ego lá em cima, valeu mesmo. Ó galera, é isso aqui, ó. O aumento do negócio que foi feio. Estou com quase duas pessoas aqui num corpo só. Não, estou brincando, mas eu estou me sentindo meio mal assim mesmo, depois que eu voltei. Porque eu voltei no pedal, junto com ele aqui, o cara quase me matou no pedal. E aí eu falei, nossa, estou mal mesmo. Eu estou me sentindo realmente pesado, inchado, buchechudo. E aí a gente tirou as medidas aqui agora, eu fiquei bem assustado. E cara, eu, como eu falei para ele, todos esses anos que eu estou pedalando aí, quatro anos, nunca me senti assim. Tipo, né? É ter essa volta agora, né? Então, cara, vamos aí. Não, e o primeiro passo importante, Rafa, eu acho que é esse. É você se sentir mal com a situação que você está. Porque se estivesse confortável, eu ia aqui sem atar. Não, lógico que não. Estava comendo chocolate ainda. Bebendo cerveja. Não, cara, não. Eu gosto muito de pedalar, quero me sentir bem pedalando. E quero estar bem com o meu corpo. Acho que todo mundo que é isso. Então, fica aí, galera. Acompanha aí a nossa saga do emagrecimento aí, da volta do Rafa. Vai ser complicado, gente. Ajuda eu aí a comer bem. Bem, valeu. É nóis. Valeu, né? A gente se vê. Até mais. Ó. Gordo, hein? Nossa.